E aí galera, beleza? Como que vocês estão seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, mano. Seguinte, galera. O vídeo de hoje, mano, vai ser dando uma volta na XJ6 rebaixada. Eu peguei, mano, e cortei as motos. Isso é um avião ou um ET? Caralho, cuzão. E, mano, eu não postei pra vocês ainda testando ela pra vocês verem o jeito que é, mano. Dá muita diferença andar com a moto rebaixada, vai dar muita diferença mesmo. E no vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês como é que é. Antes, galera, eu só queria dar um aviso pra vocês, mano. O aviso é o seguinte. Essas roupas aqui que eu uso, esse boné, esse short aqui, essa camiseta, essa cadeira que range mesmo. Um pouquinho range mesmo, né? Olha, bosta, mano. Galera, você encontra tudo no site da Deft Store. DeftStore.com.br. Não sei se tá aparecendo aqui na tela, era pra estar aparecendo, beleza? E, mano, por lá, você consegue comprar todas essas roupas. Se você colocar o cupom 021, você tem 5% de desconto na sua compra. E se você pagar no boleto, você tem mais 10% de desconto. Mano, é desconto pra caramba. Se liga aqui rapidinho no site da loja pra você ver os produtos. Ó, pra vocês verem, galera. Quando você entra no site da loja, mano, tem vários descontos aqui que é de aniversário de 6 anos da loja, da Deft Store. Então, mano, se você assistir lá, você vai ter umas par de promoção, quer ver? Ó, tem umas toquinhas aqui da hora. Boné aqui, ó. Boné. Boné, altos boné, mano. Olha a camiseta. Nossa, olha essa camiseta aqui, produção. Eu vou comprar essa camiseta pra mim, mano. Nossa senhora, que é a camiseta. Eu curti, mano. Ó, aqui, ó. Tem mais roupa, ó. E tá baralho. Olha aqui, mano. A camiseta dessa, da New Era. Tá R$39,00. R$39,00 no boleto. Aí, se você colocar mais o cupom, você ganha mais 5% de desconto, que vai cair por uns R$35,00, sei lá. Por aí, mano. Vai cair. Ó, com a camiseta aqui, moleque. Ó, vou comprar ela, ó. Tamanho P, porque eu sou magrinho, tá ligado? Só que não. Ó, já vamos comprar mais uma aqui antes. Vamos comprar um óculos aqui. Ó esse óculos, mano. Tá, pô. Porque as meninas não ganham. Tem cachoeira. Lá. Coloca o óculos aqui no carrinho, ó. Beleza. E na hora de pagar, mano, a parte mais importante. Tá, ó. Tem Vale Cupom. Cupom Vale, sei lá o negócio. Você pega e coloca 021 e confirmar cupom. Oh, my God. Oh, my God. Coloca o efeito sonoro aí, produção. Oh, my God. Aí, valeu. Olha lá, você viu? Você já pegou o descontão, mano. Então, galera. Mano, esse site aqui tá foda, velho. Acessa lá e faz a sua compra. Não perde tempo, beleza? Agora, mano, eu vou mostrar pra vocês como que é andar numa moto rebaixada. Lembrando, galera, se você gosta desse tipo de vídeo, mano, você já pega e deixa o like. Se você quiser que eu faça mais maracutaia com a moto dos meus amigos, você pega e deixa comentário aqui também, beleza? Mas vamos com calma, beleza? Então, mano, vamos pro vídeo. Boa tarde, galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô rebaixado, mano. Vou dar um rolê na moto do Renato aqui. Eu rebaixei, tá ligado? E, mano, eu quero muito experimentar andar numa moto rebaixada, velho. Eu nunca andei, eu nunca vi uma moto rebaixada. Eu rebaixei pra mim ver, tá ligado? Gostou, Renato? Adorei. Cadê o adesivo aqui? Fixa. Vai colocar adesivo aqui. Fixa, fi. Puxa aí o cavalete aí. Deixa eu subir, deixa eu subir. Vai. Mano do céu, o bagulho tá muito baixo, viado. É, desce por aí, gente. É, desce por lá. É por lá que tem que descer? É, tem que descer por aí, tem que descer. Moleque do céu. Ó o jeito que o bagulho... Mano, o bagulho tá muito baixo, mano. Tá muito baixo, mano. Minhas pernas tão dobradas pra cima. Eu dei um rolê ali filmando do lado do Renato, mano. O bagulho quica tudo. Olha, mano. Quica mesmo. Eita, porra, mano. Nossa, sim. É, que bagulho louco. Olha o jeito que pula. Pula, boi. Pula, cavalo. O bagulho tá no chão. A XJ tá rebaixada. Ih, caralho. É cada uma, tio. Mano, tá muito baixo, velho. Tá muito baixo o bagulho. Você tem uma ideia, ó? O pezinho dela nem fecha, ó. Ó, nem fecha. Se for pra fechar o pezinho, a moto cai, tá ligado? É, não dá nem pra colocar no pezinho, mano. Já viu uma XJ rebaixada, já? Oi? Qualquer dia eu apareço lá. Vai, Sinaleiro. Sinaleiro solta a nós. Que vai estar no chão. Mano, quem é novo, se inscreve no canal aí. Deixa o like, beleza, galera? Vamos fazer esse vídeo. Passar aí de 50 mil likes. Vamos deixar like pra caralho no vídeo. E agora tem que ir na manha. Porque o bagulho tá pulando tudo, mano. Olha aqui o jeito que tá pulando, tio. O bagulho pula muito, tio. Olha, mano. Você é louco? Olha aí o jeito que tá pulando. Eita, caralho. Você é louco, cachoeira. Pesado, mano. Pesado mesmo o bagulho. Tá no chão, XJ. Tá no chão, botão. XJ rebaixada. Você é louco, cachoeira. Mano, o bagulho causa demais, mano. Vocês acham que carro rebaixado pega mulher e que XJ pega mulher. Aí você imagina, uma XJ rebaixada. É uma colheitadeira, pai. Vamos ver se tá gravando a nossa câmera. Nossa amiga câmera. Mano, o motoca tá no chão. O bagulho tá socado. Os caras brisam no bagulho. Cadê as mina pra brisar? Não quero homem brisar, não. Quero no avião. O bagulho tá no chão mesmo, viado. Tá fora do comum. Na frente do bagulho. Ele ali, mano. Vocês pensam onde que tá, tio. Isso é louco. O bagulho tá quicando, mano. Tá muito baixo, mano. O maluquinho passou no top speed ali, tá ligado? Aqui, ó. Na que passa lambadinha. Ó o jeito que pula, mano. Pula muito. Aspira. Se escapar um novo aqui, tá berrando pra caralho, hein. O bagulho rouba a cena, mano. Eu achava a ideia, mano. Não tem quem não olha pro bagulho e dá risada. Vocês tá ligado, né? Que a câmera não pega de longe a GoPro. Se não, eu dava um zoom bem na cara das pessoas que tá dando risada. Só pra vocês sentirem o drama. Muito top, mano. Muito top mesmo, mano. Ai, caralho. Que louco. Meu Deus. Aqui é buraqueiro, hein. Olha. Olha. Mano, buraqueiro, o bagulho pula demais, viado. E, mano, parece que não tem nem buraco aqui no asfalto. O bagulho tá pulando. Olha. Caralho. Vai dar merda. Caralho, o bagulho tá muito baixo, mano. Tá quicando tudo. Tá pior que o palio. E olha que o palio ficou feio, mano. Cê é louco. Olha o buraqueiro ali, mano. Tem que ir de boa, mano. Nossa senhora. O bagulho tá quicando tudo. Aqui dá pra dar uma... Não dá uma pata, tá ligado? Mano do céu. Uma buzina de caminhão na Titan. Olha os caras falando. Nossa senhora. Passou no buraco, mano. Tio, se rampar um quebra-mola com isso aqui, mano. O bagulho estraga. A ideia é... O bagulho é louco. Nossa, mano. Não dá pra... Mano, é embaçado andar, hein, galera. Eu acho que a moto quebra rapidão, tio. Desse jeito, mano. E o bagulho embaixo, tá ligado? É isso, mano. Pula a mijoleta, pula a mijoleta. Calma aí, tia. Que não é estar desfilando de XJ tão rebaixado. Cruza o par e não. Você é louco, mano. Olha aí o jeito que o bagulho passa. O bagulho fica... Olha, mano. Quanto mais... Nossa senhora. Eita porra. Big Brother ali, ó. Tá filmando nóis. No chão, XJ1. Hahaha. Vamos encostar aqui, né, galera? Já acabou o rolê. Vamos ver. Eu acho que, mano... Eu acho que aguenta uns dias aqui, mano. Eu acho que eu vou devolver a suspensão pra ele daqui uns três dias. Vamos deixar ele uns dois, três dias aí com a moto. Tem que colocar no cavalete. Não pode ser no pezinho. Esqueci. Demorou? Então eu vou encerrando o vídeo por aqui. Vamos ver se a câmera nossa tá gravando. Tá gravando. Muito obrigado. É nóis. Até a próxima, hein. Valeu. Fui. Tchau, 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 tchau.